Olá pra você, bem-vindo a mais um Agroclima. E ao longo dos próximos dias, uma nova frente fria vai avançar na costa do sudeste, organizando um transporte de umidade até a região amazônica. Sendo assim, os acumulados vão variar de 30 a também 50 milímetros, desde o centro-sul de Minas Gerais, passando por Paraná, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e Pará, podendo atrapalhar momentaneamente os trabalhos no campo. Para o próximo período, que vai de 8 a 13 de dezembro, a chuva volta a ganhar intensidade, com destaque para os estados da região sulista, com acumulados que vão variar de 40 a 80 milímetros, entre Rio Grande do Sul até o Paraná, sendo que em algumas áreas, os acumulados podem superar os 90 milímetros, especialmente no estado catarinense, sul-paranaense e norte gaúcho, o que pode atrapalhar o desenvolvimento dos trabalhos agrícolas. Entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo, volumes de até 40 milímetros, enquanto que no centro-norte de Minas, leste de Goiás, e pegando também áreas do interior baiano, o predomínio será de tempo firme. No centro-oeste goiano, Mato Grosso, volumes previstos de até 40 milímetros, enquanto que em Rondônia, Acre, Amazonas, os acumulados podem chegar ali até mesmo aos 50 milímetros. E agora chegou o momento do Você no Agroclima. E hoje a previsão do tempo vai para Rosane Zanini, de Prudentópolis, cidade localizada no centro-sul do Paraná. Sua região deve receber precipitações mais significativas em um período de 15 dias, cerca de 161 milímetros, o que vai ajudar no desenvolvimento das culturas de verão. Por volta do dia 11, há tendência que a chuva reduza, mas nada que indique algum problema para o solo, pois a umidade já vai estar garantida. Essa outra previsão vai para Tina Seles, e ela quer saber se vai chover em Alfenas, cidade que fica localizada em Minas Gerais. Sua região deve receber muita chuva neste começo de dezembro, por conta do avanço de novas frentes frias. Até a quinta-feira, também haverá uma redução das temperaturas, mas nada de geada, apenas termômetros mais ou menos, após semanas de muito calor. Para participar do Agroclima é bem fácil. Envie uma mensagem para a nossa equipe, por meio do número 67 992647810. Você também pode comentar em nossos vídeos no YouTube. O Agroclima vai ficando por aqui. Até a próxima! O Agroclima vai ficando por aqui.